8% foi o valor do reajuste feito pela prefeitura na tarifa de água e esgoto cobrada de domicílios, estabelecimentos comerciais e indústrias da cidade O reajuste, segundo o DAE, é menor que a variação dos custos do departamento de 14,25% O prefeito conseguiu em Brasília, junto ao Ministério das Cidades esses recursos que devem vir para a água, em torno de 10 milhões de reais Então isso aí nos deu a possibilidade de estar trabalhando com reajuste só de 8% porque inclusive a previsão do IPCA da inflação desse ano é quase 6% Nesta mesma semana, depois de anunciar o reajuste, a Câmara de Vereadores aprovou em plenário o projeto de lei que dá descontos na conta de água para moradores e entidades que acolhem animais domésticos O benefício será concedido aos cuidadores que abrigam no mínimo 30 animais Mas para este empresário a mudança de início não é tão positiva, pois terá que fazer o repasse aos clientes Seria positivo se esse plus que o DAE vai vir a faturar fosse repassado em nível de infraestrutura para a cidade No próximo ano nós não teremos só aumento de água, teremos aumento de insumo, de salário, enfim Então com certeza nós teremos que repassar isso para o preço final, ou seja, para o consumidor Ainda segundo o Fábio, o Lava Jato consome grande quantidade de água por mês e a mudança irá afetá-lo Esse impacto futuro no aumento da conta de água e esgoto, isso vai gerar um aumento no consumo de água aqui do nosso estabelecimento Consequentemente vai ser um pouco prejudicial para a gente aqui O superintendente do DAE explicou também que o reajuste não tem como prioridade melhorar a qualidade da rede da cidade Porque esta ação já é feita pelo departamento Então esse reajuste vem para fazer frente a essas despesas, referente a custeio e investimento Muito obrigado